Eu acho que o momento é muito interessante o brasileiro para uma busca maior de convergência do que de divergência. Eu acho que nós estamos... O Brasil entrou numa guerra de todos contra todos, em um moinho, vamos assim, há mais de 10 anos, e que acho que chegou a hora de nós nos encontrarmos. Então, nesse momento, é o momento em que nós temos que, pessoas como eu, você e o Igor, não ficar assentando as divergências, porque todo mundo sabe no que nós... Certamente... Pelo amor de Deus, eu quero o contrário disso. Não, quem está assistindo esse negócio agora, o Flo, sabe certamente que o André é a favor disso, disso, daquilo, e que eles é a favor disso, disso, daquilo, e que eles não concordam. Vamos discutir isso, vamos, tá? Mas sempre tentando buscar uma síntese entre o A e o B, entendeu? Sabe? Uma combinação entre as duas coisas, né? Eu posso falar no meu caso específico, até eu estou numa fase que eu estou cada vez mais avesso a rótulos e ficar, assim, me pautando por uma caixa pré-definida de crenças, cada vez menos dogmático, e hoje em dia eu me apego muito a uma frase também do Ariano Suassuna, né? Que ele fala, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, eu me considero um realista esperançoso. Então, você é um materialista, entendeu? Possivelmente. Aí você pode até me descrever em mais detalhes. Não, não, eu acho que... Eu estou nessa, eu estou mais pragmático e também sem ficar apegado a... O problema é que, quando nós chegamos a esse ponto de falar que, olha, hoje eu estou menos dogmático, mais dogmático, é porque em algum momento nós fomos apegados a isso, né? Sim. Sabe? E é por isso que eu falo onde eu vou me apresentar, com o André, com o Fred, com a Mariçol, com a minha companheira, com a Manuela Dávila, que é uma pessoa muito próxima de mim, é o seguinte, olha, o meu negócio é a história, entendeu? Sabe? Então, como que eu me localizo em tal momento da história? Ou seja, como que eu me localizo no mundo hoje, tal qual a história está me permitindo observar o mundo hoje, né? Então, é saber se colocar dentro do processo histórico. O que significa isso? O que é o mundo dos últimos dez anos? O mundo dos últimos dez anos, ele é um mundo que afundou, né? Ou seja, vamos pegar do ponto de vista da direita, vamos assim, gosto de falar da questão moral. Moralmente afundou, né? É um mundo em que é final do Império Romano, todo mundo sabe que essa porra já está acabando, mas ninguém sabe o que vem depois. Então, vira aquela coisa do hedonismo, do ultraindividualismo, né? E me leva a acreditar em quê? Todo mundo sabe o que está acabando. É, todo mundo sabe o que essa porra já era, mas ninguém sabe o que vem depois. Está falando do modelo político-econômico e tal? Aí eu falo, não, eu faço uma relação muito com a Grécia Antiga, porque o Sócrates, por exemplo, o que aconteceu com ele? O Sócrates, ele foi condenado à morte, né? Porque ele foi estudar a decadência do homem grego, a decadência moral do homem grego. Então, ele concluiu, ele foi, nos estudos dele, ele chegou à conclusão de que a decadência do homem grego era a decadência do homem, da democracia grega, que por sua vez, uma democracia que nunca existiu. Eu acredito que hoje a decadência do homem ocidental, do ser humano ocidental, é a decadência das democracias ocidentais, ou democracias burguesas, se vocês querem, ou liberais, que no fundo, no fundo, uma democracia que nunca existiu. Então, eu consigo fazer esse parâmetro entre essas duas épocas históricas, né? Sabe? Então, é... O que quer dizer com nunca existiu, Elias? Uma democracia para os ricos, né? Você vê a história que ele contou aqui, ó, o senador da Califórnia, que era filho do... Que fica claro, isso é um cenário fictício, mas verossímil. Não, não, ou seja, o cara é senador, mas o pai já era o dono da Califórnia, o governador e tal, ou seja, é isso o capitalismo. Né? A democracia burguesa, a democracia ocidental, a democracia liberal, que eu acho que é o direito de qualquer país assimilar isso daí, tá? Não vou entrar nesse... A gente pode entrar no mérito dessa questão mais adiante. Mas o grande fato é que essa democracia está demonstrando incapacidade de entregar para sociedades ocidentais, principalmente, respostas para os problemas que a história coloca diante delas, né? Então... É, tem um problema fundamental aí, né? Tem alguns problemas fundamentais na maneira como a democracia se dá hoje em dia, especialmente no Brasil. E eu acho que um deles é... Esses caras, eles têm a impressão que eles se alimentam de... de pobres. Portanto, não faz sentido acabar com a pobreza, tá ligado? Esse seria... Eu enxergo isso daí um dos problemas que tem. Eu acho que enxergam os pobres cada vez... Desde que o mundo é mundo, mas cada vez mais a gente viu isso com essa investida eleitoreira de última hora. E também não vamos ser ingênuos achando que o governo de ocasião talvez faria algo parecido com essa pirueta orçamentária e essas benesses aí desbragadas que a dupla Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. Mas enxergam os pobres não como cérebros, mas como bocas, né? No momento que você realmente prover e emancipar a grande parte dos pobres, eu sei que isso é talvez a grande luta desde que o mundo é mundo, durante toda a história, né? Eu acho que isso aí poderia mudar a lógica de pensamento de como a gente pode de fato capacitar e promover. O que eu sempre digo, né? A ascensão econômica, inclusão econômica e ascensão social por conseguinte. Então, tem que mudar essa lógica na minha visão. Estamos falando merda, na tua opinião? Cara, não. Ninguém aqui está falando merda, não. O que acontece é o seguinte, é que uma das desesperanças do mundo... Existe muita gente que analisa o fascismo, né? Sim. Muita gente. Eu não sou especialista nessa área do que é o fascismo e tal, mas a gente tenta entender como que a roda da história se movimenta. Do ponto de vista da dinâmica de acumulação da economia, o fascismo é uma expressão que é muito clara, as crises do capitalismo. Tanto é que o George Dimitrov, o George Dimitrov foi o chefe da Internacional Comunista durante a década de 20 e 30, né? É um búlgaro. E ele foi julgado pelo incêndio do Reichstag em 1933. E foi julgado. Aí o juiz caiu na besteira e perguntou pra ele, Dimitrov, o que você acha do nazismo? Ele falou o seguinte, é o fenômeno típico do capitalismo, tá? Que ele surge nas crises, né? Ou seja, falta de acessão social, falta de mobilidade social, é conflito distributivo, então as pessoas passam a buscar bodes expiatórios, então é o negro, nordestino, é a mulher, qualquer coisa, né? Cria-se todo um clima na sociedade para surgir tipos como Bolsonaro, Trump, Erdogan, etc. Mas é um fenômeno típico. Caralho, tu coloca o Bolsonaro, o Trump e o Erdogan na mesma bacia? Não o Erdogan, desculpa, o Urbano da Hungria. O Erdogan, não sou simpático com o Erdogan, mas o reconheço como estadista da Turquia, ou seja, eu vejo ele como um cara de homem... Mas governa com a mão de ferro também. Vamos mais adiante discutir essa questão de mão de ferro, ditadura e democracia, porque eu acho que é um tema interessante, tá? Mas o Dmitrovich falou uma coisa que é verdadeira. É um fenômeno cíclico, típico do capitalismo em crise, é uma resposta à crise capitalista, ou seja, então até que todo liberal, todo liberal, não tem um liberal que não estende a mão para o fascista quando tem uma crise, quando existe um avanço da classe trabalhadora, como aconteceu no governo Dilma, ou seja, em 2014, por exemplo, o Brasil tinha 4% de desemprego, entre 2011 e 2015, a taxa de lucro empresarial no Brasil caiu, muito por culpa do avanço da renda do trabalho sobre o PIB, e o grande capital chegou à conclusão de que, olha, temos que tirar esse governo porque esse governo não dá. Se alguém acredita que foi o Temer que conspirou para tirar Dilma, o Cunha... Não, foi o grande capital, foi lá fora, temos que tirar esse governo e inaugurar uma outra dinâmica de acumulação no Brasil. O grande capital está dizendo banco, basicamente. Banco, é, tudo isso, banco, empresa, etc, etc. Temos que inaugurar uma outra dinâmica, porque essa outra dinâmica não vai ter mais... Não vai ter mais... Não vai ter mais lei trabalhista, tá? Então vamos criar desemprego artificial para esse negócio, vamos ter austeridade fiscal para poder manter esse desemprego artificial, porque aí você vai negociar salário a 400 reais por mês, e não como antes. Como você está em pleno emprego, você pode negociar salário não ofensivo, com desemprego artificial, não. E vamos criar uma regra fiscal que faça com que o Estado não interfere na economia, porque se o Estado interfere na economia, isso significa geração de emprego. E geração de emprego coloca os trabalhadores no ofensivo, contra o capital. Então vamos colocar um teto de gasto nesse negócio aí, em nome de uma austeridade, que é uma coisa que o André Roncalha fala isso várias vezes nos podcasts dele, e assim as coisas vão seguindo, entendeu? Então o mundo hoje é um pouco isso, é essa decadência que se expressa na economia por austeridade fiscal, por conflito distributivo. Claro que o fascismo entra como uma solução para isso.